Música Vamos criar uma boneca que faz a boca, inclusive. Próxima imagem, por favor, para a gente acabar. Olha a Siderela. Próxima imagem, por favor. O desenho Frozen. A princesa, a Aurora, ela vai voltar para acordar a Branca de Neve. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito. Eu até cantei muita música. Livre estou, livre estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Isso aqui é muito grave. Sabe por que, gente? Eu fui menina e eu sonhei em ser princesa. Eu sonhei com o meu príncipe encantado. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de três anos para sonhar com princesa. Isso aqui é indução. Eu sonhei com o príncipe. Eu sonhei que meu príncipe vinha de cavalo. Com aquele cabelo loiro lindo assim no vento. De bota. Cavalo branco. Meu marido chegou sem cavalo, sem bota e era careca. Mas eu sonhei com o príncipe. Nós estamos abrindo uma opção para a menina sonhar com princesa. Vocês estão entendendo como isso aqui é sério? Como isso aqui é sério?